Você sabe qual é o maior motor do mundo? Produzido no Japão pela United Diesel, é considerado oficialmente o maior motor do mundo, tanto em tamanho quanto em potência. Para vocês terem uma ideia, esse monstro chega a medir 13,5 metros de altura e 26,5 metros de comprimento, pesando 2.300 toneladas e gerando mais de 108 mil cavalos de potência. O melhor de tudo é o seu consumo. Ele consome 14 mil litros de diesel por hora, 2.350.000 litros de diesel por semana, 9.408.000 litros de diesel por mês. É um consumo pra lá de simpático, vocês não concordam comigo? E pra que motores desse tamanho? Eles são fabricados simplesmente para puxar os maiores navios que navegam pelos oceanos da Terra.